Oh, bom cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado E vi sobre mim a espada da lei Apressado fugi Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Mão ditoso então Este meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz Então agora me alegro em sua luz Clear